Eu tenho experiência falando para plateias de até 23 mil pessoas em 24 países, e minha duração de palestras varia de 5 minutos a 5 dias. Minha principal preocupação é compartilhar as melhores ideias que tenho sobre o tema com o público. Se você me desse apenas 5 minutos para me dirigir a você e transmitir apenas uma ideia para ajudá-la a ter mais sucesso, eu diria, anote suas metas, crie planos para alcançá-las e trabalhe diariamente para atingi-las. Essa ideia tem sido valiosa para muitos recém-graduados e pode mudar a sua vida também. O tempo e a vida são preciosos e o maior desperdício é passar anos tentando alcançar algo que poderia ser alcançado em alguns meses. Você poderá alcançar muito mais do que imagina e evoluir rapidamente da privação à riqueza. Traçar metas pode ajudá-la a transformar sua experiência de pobreza e frustração em uma vida de abundância e satisfação. Você poderá superar seus amigos e familiares e poderá alcançar muito mais na vida do que a maioria das pessoas ao seu redor. irá ajudá-la a se mover rapidamente em direção ao sucesso e à realização de suas metas. Isso irá ajudá-la a se manter focado e motivado ao longo do tempo. Além disso, é crucial fazer planos para alcançar suas metas e trabalhar diariamente em direção a elas. Isso pode incluir ações concretas, como estabelecer metas intermediárias e dividir grandes metas em etapas menores. E também é importante ter disciplina para seguir seus planos e manter-se no caminho certo. Lembre-se de ser flexível. Se algo não funcionar, não desista, mas sim ajuste e adapte seus planos de acordo para continuar avançando. É importante ter em mente que estabelecer metas e trabalhar para alcançá-las não é uma tarefa fácil, mas é fundamental para o seu sucesso e sua realização. É preciso dedicação e esforço contínuo, mas os resultados podem ser transformadores para a sua vida. Se você seguir esses princípios, eu acredito que você poderá alcançar coisas que jamais imaginou serem possíveis. Ao longo da minha carreira, já trabalhei com milhões de pessoas em todo o mundo e sempre descubro que aqueles com metas claras e objetivas alcançam mais sucesso do que aqueles que são gênios, mas não sabem o que querem. Eu mesmo, por inexperiência, perdi tudo o que havia ganhado várias vezes, mas sempre voltei a me levantar, estabelecendo novas metas. Depois de anos de sucessos e fracassos, finalmente organizei tudo o que havia aprendido em um sistema coerente. Aplicando esses princípios em um ano, minha vida mudou drasticamente. Passei de viver em um apartamento alugado, com dívida de 35 mil dólares, para um apartamento próprio de 100 mil dólares, com um carro novo e dinheiro poupado. Descobri que essas ideias funcionam para todos, em qualquer lugar e em qualquer condição de vida. Elas permitem que você assuma o controle da sua vida e alcance a prosperidade, a realização e o sucesso. Eu gostaria de enfatizar que estabelecer metas e alcançá-las é uma jornada que requer dedicação e esforço constante. Não é fácil, mas os resultados podem ser transformadores. É importante estabelecer metas por escrito e revisá-las regularmente, para manter-se motivado e no caminho certo. Além disso, é crucial ter planos para alcançar suas metas e trabalhar diariamente para atingi-las. Desde cedo aprendi que é melhor ter um objetivo qualquer do que não ter nenhum. E não é preciso reinventar a roda, pois todas as respostas já foram encontradas. Muitas pessoas já alcançaram grande sucesso seguindo princípios simples. E se eles conseguiram, você também pode se aprender a fazê-lo. A capacidade de estabelecer metas é a chave para o sucesso. Elas ativam a mente positiva, liberando ideias e energia para alcançá-las. Sem metas, você segue a vida sem rumo. Com metas estabelecidas, você é como uma flecha, rápida e focada no alvo. A verdade é que você possui um potencial natural maior do que você imagina. O que já alcançou até agora é apenas uma pequena parte do que é possível. Uma regra para o sucesso é que, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você está indo. E isso é determinado exclusivamente por você e seus pensamentos. Ter metas claras aumenta sua autoconfiança, maximiza sua competência e aumenta sua motivação. Como diz o treinador de vendas, Tom Hopkins, as metas são o combustível para alcançar realizações. E é importante se lembrar que alcançar metas requer dedicação e esforço constante, mas os resultados podem ser transformadores. Então estabeleça suas metas, faça planos para alcançá-las e trabalhe diariamente para atingi-las. E você será surpreendido com o quão longe pode chegar. E você será surpreendido com o quão longe pode chegar. E você será surpreendido com o quão longe pode chegar.